E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e esse é o RetroGames BR 3.0, mais um jogo. E tem sido o campeão de views aqui das últimas séries do canal, que é o Yu Yu Hakusho Open Bar, que a gente pegou lá do canal do Alan, Virtual Gameplays e Detonados. Passem lá e confiram o canal do Alan que é bem maneiro. Vou dar um load game, na verdade aqui ó, um start game, depois um load. Vamos seguir, a gente tá se encaminhando pro Torneio das Travas, beleza pessoal? Antes de mais nada, deixem um likezinho no vídeo, muito importante, se deem aquela força. Se inscrevam no canal se não é inscrito, batemos já 4.300, a meta é 5.000 até o final do ano, dá pra alcançar. Quem puder se inscrever no Logo de História na Web 3.0 também eu agradeço. Estamos chegando nos 3.500 horas, temos que bater 4.000 pra monetizar o canal, também a meta até o final do ano. Monetizando um e batendo 5.000 em um, no outro a gente tá bem faceiro. Voltamos às lives em junho, se tudo der certo, a partir do dia 8, 9 de junho a gente retorna. Já falei demais pessoal, bora pra veneta. Beleza, vamos selecionar o personagem, eu já joguei pouco com o Kurama. Vamos jogar com o Kurama aqui, eu não lembro os comandos, mas tudo bem? A gente tá no barco. Eita, isso aqui, isso aqui é... Ah tá, eu não posso pular então. Isso aqui é vilão dos Power Rangers. Só que pelo que eu vi, como todo jogo beating up, as mulheres são as mais complicadas. Olha lá quem tá lá rapaz. Vegeta, Kakaroto, Gohan, Trunks e Goten, dando uma participação especial. Pena que essa R-Signal não tretou com eles, senão irá tomar os ruim também. Ó, esses aqui, eu não sei se esse aqui é adversário de Power Ranger, ou é de Tartarugas Ninja. Ó, ali em cima a gente tem uma violinista, eu não sei se ela é de algum anime, mas tem um cartaz do Yu Yu Hakusho, que nem quando dava as propagandas. Rose Whip! Rose Whip é o chicote de rosas, né, que o Kurama, ele é um dominador, é um manipulador de plantas, né, pra quem não lembra. Nos Cavaleiros do Zodíaco, tínhamos o Afrodite como manipulador de rosas e plantas e tudo mais, mas o Kurama é muito superior, né, em batalha. Tanto que ele tinha a forma de Kurama Yoko, né, quando ele é Yokai, que, pra quem não conhece, por exemplo, é referenciado em diversos animes. Vou citar pra vocês o Naruto, por exemplo, que o Kurama, né, que é a raposa de nove caudas, é baseado mesmo no Yokai que o Kurama, aqui do Yu Hakusho. Só que, no caso, no Yu Yu Hakusho, sistematizaram ele, né, relacionaram ele com plantas, né, ele é um manipulador de plantas, né, quem acompanhou toda a série viu que ele já derrotou vários personagens com utilização apenas de plantas, sejam elas parasitas, sejam elas drenando sangue como arma, como escudo, enfim, é um deveras habilidoso manipulador de plantas. Já o Afrodite não, ele usava as plantas venenosas, as rosas negras, que eram carnívoras, no caso, mas elas destruíam as armaduras e qualquer outra coisa, e a rosa branca que drenava o sangue dos adversários. O Kurama Yoko, ele já tinha um visual mais branco, né, ele tinha um Yoko, que parecia um Yinu Yasha, quem lembra do Yinu Yasha, cabelos brancos, as orelhinhas parecendo, que era baseado numa raposa, né. Outro anime que referência a Kurama é o Pokémon, temos o Nine Tails, né, que é a evolução do Vulpix e a raposa de nove caudas do Pokémon, só que ela não é um monstro diabólico, né, é só uma evolução de um Pokémon forte raposa. Procurem Kurama na mitologia japonesa, é bem interessante, é referenciada várias vezes a raposa de nove caudas. Por isso que Nine Tails, Nine, nove, e Tails são caudas, nove caudas, Nine Tails, evolução do Vulpix, olha ali, Yohakushou Brasil, rapaz. Eu me lembro dessa, essa transiçãozinha que tinha do Yohakushou, quando ia dar propaganda, tan 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 tan, tan, ih rapaz, não queria responder, encheu de renda. Aqui ó, aqui é os adversários dos Power Rangers, tem até o Zed, ih rapaz, morri. Nossa, cara, tem um Máscara ali. Cara, eu tô voando o tempo inteiro, eu não sei o que tá acontecendo. Ah, tem muito adversário. Nossa, tem umas bolas de fogo que me aloprando essa ideia. Rapaz, morri de novo, credo. Como você é burro. Eu nem caí... Eu nem caí no chão. Os bonecos já tão me matando, eu tenho que ficar no... Eu tenho que me livrar dessas moleques. Essas mulheres, quando eu salto, elas me acertam. Eu tenho que acertar o máximo possível num golpe só... Eita, mano, vai lá, vai lá, lascau de novo. Rapaz. Armagon. Rose Whip. O nome de Rose Whip. Ah, o Goldar, cara, é da primeira geração dos Power Rangers. Olha o Piccolo, rapaz. Sai daí, Piccolo. O Piccolo é o Joey, rapaz. Que nome ridículo. O Piccolo é o Joey, cara. Que nome. Ficaram com preguiça de inventar o nome pro Piccolo. Joey. Certo, você tá louco. O nome do outro aqui é mais legal. É War Machine. Aí. Se botar todo mundo pro mesmo lado. Ali, agora é o Piccolo normal aqui. Lá era o Piccolo Joey. Esse aqui também é Piccolo Joey. Estranho que no íconezinho lá parece um Piccolo vermelho. Mas aqui ele tá normal, tá verde. Tá com bastante vida. O Rose Whip suga pouca vida, rapaz. Mas é o que tá me restando. Tem gente demais vindo pra cima. Aí. O combo suga bem mais vida do que o Rose Whip. Aí, essa dança de rosas aqui do Kurama ajuda pelo menos pra dispersar os loucos. O Ryo, ele tem as chamas negras mortais. O Kuwabra usa a Lei Ken. E o Suki, o Ramesh, desperta o Lei Kodan. Lei Kodan! Eita, mano. Nossa, esse Okai gigantão aí é só tamanho, né? O Billy é só tamanho. Tomou um pau ali e já foi. Sabe que passamos da fase? Tô dentro do barco ainda? Eita, mano. Será que alguém me... Ó, estamos na parte inferior do barco. Dá pra ver o mar daqui. Será que agora enfrentamos... Opa, tem uns tesourinhos bacana ali, rapaz. Será que enfrentamos algum personagem conhecido? Ou é só esses genéricos da vida? Bom, tem uns piccolo arco-íris aqui. Será que eu consigo pegar esse... Não, é só cenário. É só cenário. Ó, agora tem o Stork. O Sparrow. O Jack Sparrow. Ah, eu até... Me cerco. Isso aqui me lembra... Uma gameplay dos Tartarganind. Quando eles me cercaram... Não tinha o que fazer, rapaz. Morri o tempo inteiro. Não posso ficar cercado. É melhor ficar num canto... Do que cercado. Ah, mulher em jogo de beat up. Todo mundo sabe. É complicado. E aqui o sangue é liberado, né? Se eles puderem... Estou botando sangue no meu boneco. Toma, Chikataran. As ideias. Chikat estralando. Rosary. Deve estar bom. O combo é melhor. Eu achei que ela estava energizando o poder. Estava uma sobreposta à outra. É o tubarão. Esse tubarãozinho tem cara de Tartaruga Ninja. Não sei porquê, rapaz. Armagon. Esse aqui foi o que mais... Acho que foi o que eu mais derrotei até agora. Foi esses bonecos. Tá acabando minha vida. Tomara que não dê game over, rapaz. Morri duas vidas que nem um tonto lá quando estava acercado. Eu não posso avançar muito. Depois que tu pega algum... Relembra alguns macetes. Quanto mais eu for avançando, mais inimigo vem vindo. Então, na hora que vem a primeira leva de inimigo, eu paro. Aí, a Lipsy. Uma é Lipsy. Será que as duas são Lipsys? Lipsy 1. Lipsy 2. Lipsy azul. Lipsy verde. Essa monstra Batom aqui, eu me lembro dela da primeira geração do Power Ranger também. Aquela da Alameda dos Anjos. Ih, rapaz. Esse eu não me lembro. Esse realmente eu não me lembro de onde é que foi referenciado. Tem cara de Tartaruga Ninja também. Ou é Power Rangers, né? Porque é meio ridículozinho ele. Tem cara de morcego, mas tem umas asinhas de nada. Ele é cabeçudo. Vamos no combo aqui que a gente resolve mais fácil. Lembrando que isso aqui é um jogo em sistema Open Board. É tipo o Mugen, tá, pessoal? É o mesmo esquema. É um jogo feito por fãs, assim, desenvolvido e tal. Por isso que tem tanta mescla de personagens. Só que daí ele é bem mais leve, né? Por exemplo, um jogo de nova geração e tudo mais. Eita, também. Melhor que eu tô velado nas ideias. Esses grandão aqui, os Ralph e coisa, eles têm pouca vida. Mas são xarope. Eita, mano. Tá enchendo a tela de novo. Ó, esse aqui é o War. É meio dinossaurinho ele. Tá, a tela tá parada, então não tem perigo de enquanto eu andar, vir gente. Mas não para de vir adversário. Mas não para de vir adversário. Essa aqui era uma fase boa. E eu pagando vale. De repente, de tanto eu ficar no Rose Ripple, eu me compliquei. Ah, boca aberta. Gaste tempo, continue. De burro. Vem, vem, vem. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. O Rose Ripple, ó. Ele tira pouca vida. É melhor eu seguir nos combos. Ó, o War, eu nem enxergo ele mais. Deixa o War vir. Tem uma trezinha aqui, só que não para de vir um buraco, rapaz. Essa aqui é complicada de não dar talinha over. Tem uma galera vindo. O jeito que ele corre é engraçado. Vamos jogar ele pro outro lado. Vamos aproveitar, levar, usar a tela a nosso favor. O War, o War, o War, já é. Vai, 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 vai. Adianta essa tela, pô. Ó. Eu não queria usar a maçãzinha agora. Para não desperdiçar um recurso de vida tão cedo. Mas comecei a tomar tanta surra, rapaz. Comecei a apanhar tanto. Agora vamos agilizar essa tela aqui, rapaz. Aquilo ali é dano contínuo. Achei que me dava um dano e me largava. Esse Zedo. O Zedo é o Lord Zed. Dos Power Rangers. É um dos primeiros dias junto com a Rita Repulsa. Para quem é da época. Quem não é da época não vai lembrar. Hoje em dia estão os ninhos. Hoje em dia estão os Power Rangers, Ninja Blaster. Aí ganhei uma vida, ó. Daqui que me adiantou. Acabou o tempo pela hora. Deu game over. Já era aqui. Preciso de um boss, rapaz. Aí, 99. Loading. Eita, rapaz. Agora estou na... Agora estou na cozinha. Fase comprida, rapaz. Você está doido? E eu nem cheguei no Torneio do Poder aí. No Torneio do Poder. Estou misturando o Dragon Ball agora, rapaz. Esse aqui é o Torneio das Trevas. Que orienta, Fernanda. Rose Whip. Ó, esse War. Esse War aqui está demando para morrer. Beleza. Elipse já foi. Adianta a tela, pô. Está tocando uma Operazinha, parece, aqui, rapaz. É que não sei se vocês conseguem ouvir também. É uma música bem de fundo. Eu quero finalizar eles de uma vez. Eles fizeram os bonecos com a vida muito comprida. Agora muito a morrer. Ó, o Wing Out. Ó, o Piccolo Vermelho. Será que é o Joey de novo? Deixa eu ver como é o nome do Piccolo Vermelho. É o Joey de novo, rapaz. O Piccolo Vermelho é o Joey. Que falta de imaginação. Ainda bem que o Joey morre rápido. O problema é os outros. Esses tubarão aqui, o Amargon aqui, demora muito a morrer, rapaz. Eles deviam ter feito um especial, assim, mais violento. Não só esse especial do Rose Whip. Ou, de repente, tem. Eu que estou pagando lá. Ah, Carol. O nome do personagem. Carol. Ela me lembra algum personagem de anime. Ela me lembra até meio que a Elizabeth. Do... 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 De Pecados Capitais. Mas ela vem com... O... O lequezinho da Kitana. Ela vem na pose. Parece a roupa da Blaze. Do Street of Rage 4. Só que é azul, né? Ah, eu preciso terminar com todos os adversários da tela de uma vez. Essa elipse aqui, quando eu salto, ela me acerta. Então, o negócio é meter combo nela. Ah, essa Carol aqui não quer morrer, pô? Nunca vi personagem. É que nem... É que nem personagem com nome Joey. Olha, eu não subo nada de vida dela, rapaz. Será que o Kurama aqui é, né? Que é tão fraquinho. Tá. Você foi? Morreu a Carol. Será que a Carol era boss? A tela ficou... Ih, rapaz. Deu treta aqui. A tela ficou... Ficou lerda. Ah! A Carol era o boss, rapaz. A Carol porque boss mais fraco. Meu Deus do céu. Só ficou incomodando e apanhando. Bom. Jogamos uma fase inteira agora com o Kurama. Conseguimos até demorar tanto. Time... Hoku Yokai. Eu não me lembro quem é esse time. Mas vai ser pra gameplay seguinte. Eu vou escolher o Hei aqui. Só pra gente poder entrar na fase. Pra não ter que jogar essa fase de novo. Beleza. Estamos na praia. Mas contudo, todavia, entretanto. Porém, vamos finalizar nosso gameplay por aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Esse jogo do Open Board é muito bacana. Querem fazer o download dele? Confiram na descrição aqui do vídeo. Nas salas finais. Está o nosso amigo virtual Gameplays Detonados. O canal do Alan. Passem lá. Tem uma série que ele fez. Nesse mesmo jogo. Lá tem o link pra download, pessoal. Certo? Assim, não preciso disponibilizar o link. Passem no canal do amigo. Se inscrevam lá. Confiram no gameplay. E baixem o vídeo por lá mesmo. Beleza? Já falei demais, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri